M.C.D.D. é boladão, tá ligado? O moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca O moleque é mídia Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia E nós já chega pra cá usar Rouba a cena, pode pá Ela joga na minha cara E o outro nós vai passar Nossa mais doce que uva Gostoso igual Kit Kat Calvin Klein, nós tá de Obey de Lacoste Nós tá swag Nossa boca tem dente de ouro Fura a lupa, admite, não mente As inicial do nome Pendurada no pingente Eu gosto de Paco Rabanne Ela ama Hugo Boys As novinha da que bruxa Quer tudo fechar com nós Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia E nós já chega pra causa Rouba a cena, pode pá Ela joga na minha cara E o outro nós vai passar Nós tá mais doce que uva Gostoso igual Kit Kat Calvin Klein, nós tá de Obey de Lacoste Nós tá swag Nossa boca tem dente de ouro Fura a lupa, admite, não mente As inicial do nome Pendurada no pingente Se eu boto de Paco Rabanne Ela ama Hugo Boys As novinha da que bruxa Quer tudo fechar com nóis Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia Elas olha e nem pisca Rouba a minha brisa Visualiza que os moleque é mídia Os garotos são foda As minas são zinca Visualiza que os moleque é mídia